Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Correção do Kiss. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem quiri-quiri-corococó, sem mimimi, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. Correção do Kiss. MMC PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Vamos iniciar a correção do Kiss. Legal? No final, a gente sempre troca uma ideia. Vamos lá, pessoal. Essa foi a questão que nós publicamos ontem nas nossas redes sociais. Então, você que está aqui pela primeira vez, o Kiss é uma publicação que acontece toda segunda e quarta nas nossas redes sociais. Publicamos uma questão. E a correção, ela rola na terça e na quinta. Então, você que não conhece, que está aqui pela primeira vez, siga-nos nas nossas redes sociais. Porque toda segunda e quarta tem uma publicação, tem uma questãozinha para você resolver. Legal? Vamos lá, a correção da nossa questão. Olha aí, pessoal. Emerson machucou o joelho praticando esportes e precisa tomar um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Estou sentindo o cheirinho de alguma coisa, hein? Olha, estou sentindo o cheirinho aí de algum assunto, hein? De 8 em 8 horas. Quem já sabe qual é o assunto dessa questão, já coloca aí no bate-papo. Anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Colocar gelo a cada 6 horas e passar uma pomada de 4 em 4 horas. No dia 7 de fevereiro deste ano, às 10 horas, ele colocou o gelo, tomou um anti-inflamatório e passou a pomada. Cumprindo os horários, ele tornou a fazer os três procedimentos juntos, novamente, no dia 8 de fevereiro deste ano, às... Pessoal, esse probleminha é um probleminha clássico de MMC. Como é que eu sei que o probleminha é de MMC? Pelo contexto. A ideia de período, né? De 8 em 8 horas. De 6 em 6 horas. De 4 em 4 horas. Todo probleminha de MMC tem essa ideia. Uma ideia de período. Associada a uma ideia de que vai acontecer novamente. O principal é isso. Vai acontecer isso novamente. Vai acontecer isso o quê, Marcão? Ele tomar o anti-inflamatório, colocar o gelo e passar a pomada. Então, por essas características de período, de tanto em tanto tempo, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, esse contexto de tempo, associado à ideia de que vai acontecer novamente, isso me credencia a dizer para vocês que o probleminha é de MMC. É um probleminha clássico de MMC. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu enfeitar o pavão. Ficou torto. Eu tenho toque. Galera que me conhece, sabe que eu tenho toque. Eu sou um cara cheio de mania. Então, é um probleminha clássico de MMC. Então, para saber quando vai acontecer novamente, eu tenho que tirar o MMC entre 8, 6 e 4. Aí, é só brincar aqui. Vamos lá. Vou colocar até de vermelho. Por 2, 8 vai dar 4, vai dar 3, vai dar 2. Por 2, de novo. Vai dar 2, vai dar 3, vai dar 1. Por 2, de novo. Vai dar 1, vai dar 3, vai dar 1. Por 3, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. É a hora de parar. Multiplicando aqui os caras, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a cada 24 horas, ele vai tomar um anti-inflamatório, colocar o gelo, ele vai colocar o gelo, e vai passar a pomada. Então, dia 7 de fevereiro, às 10 horas, ele fez esse procedimento. Agora, isso vai acontecer novamente daqui a 24 horas, ou seja, 8 de fevereiro, às 10 horas. legal? Então, a cada 24 horas, esses 3 procedimentos vão acontecer. Então, olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra A. Então, pessoal, todo probleminha de MMC tem essa característica. de tanto em tanto tempo, a ideia de período, associada a uma ideia de que vai acontecer novamente. e a gente vai encontrar esse valor fazendo o MMC. Legal? Então, está aí a correção do quiz. Agora, vamos trocar uma ideia. Hoje, às 19h15, você é o nosso convidado. Faremos uma aula ao vivo de logaritmo. É uma aula ao vivo, é uma live. E você, como sempre, é o nosso convidado. E nessa live, vamos trocar uma ideia, vamos aplicar o método MPP, enfim, e tem uma surpresinha. Então, não deixe de assistir, porque nessa live, como eu falei, tem uma surpresinha para você. Legal? Então, conta aí com a sua presença, espalha para geral e vamos juntos nessa. Beleza? E, se você quer trocar uma ideia, quer bater um papinho, está aqui. o meu Instagram, Marcão MPP. Vai lá, manda a sua mensagem, que eu vou olhar e a gente vai conversar, vai trocar aquela ideia. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Coloca na sua agenda o horário da aula. Hoje, faremos uma aula de logaritmo e você é o meu convidado. Beleza? Pessoal, vou finalizar aqui a correção. muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Deixe no final do vídeo comentários, porque isso é muito importante para a gente. O YouTube vai rankeando o nosso vídeo. Quanto mais comentários, melhor. E, claro, deixe aí o seu joinha. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.